Olá pessoas. Desta vez é o primeiro episódio ainda. Hoje vamos começar a ficar em Darkvision por computador. Ou se quiser assim, em Darknacional apenas diz o Darkvision. Sempre soa bem. O programa que vamos fazer, nós vamos pegar aqui no OpenCD. E a linguagem de programação vai ser Python. O programa que vamos fazer é dos mais simples. Vamos apenas no input de uma imagem. Pode estar na tua biblioteca. É uma imagem qualquer. E vamos detectar os Edges. O que é que é Edges? Eu acho que pode dizer bem. Edges. Desmofagar, não é? Faço a sério. Por exemplo. Os meus olhos e tudo mais. Estas linhas todas. Estás a ver. Menor gris. Tudo. São linhas. Basicamente. A visão de computador vai detectar os limites. E por que é isso. Utilizam estas linhas. Sem mais demógenos. Estamos cá por que é isso. Vamos começar a fazer o nosso programa em Python. Eu tenho aqui os meus apontamentos. Para não me esquecer de nada. Para não me esquecer de nada. E portanto. A ideia que tu utilizas que é PyShog. Eu acho que é isto. PyShog. Exatamente. PyShog. Edição da comunidade. Community Edition. Mas tu podes utilizar qualquer ideia. A ideia é basicamente o software que utilizas para fazer os teus programas. Eu escolhi isso. Gosto dele. Compila e tudo mais. Agora vamos começar. E eu gosto de começar sempre com algum comentário. Portanto. É aspas. Porque quero fazer um comentário de várias línguas. Portanto. 1 mais 2. Já está. Eu gosto sempre pelo nome. Daquilo que pode fazer. Detection. Ok. Py. Py. É a extensão de Python. Vamos lá então. Eu vou transcriber o meu comentário. Tudo em inglês. Eu gosto de fazer sempre tudo em inglês. E este é o nosso comentário. Como podem ver. Vou fazer batata. É batata. Por isso que é mais rápido. E se eu tenho um código feito. Se eu fiz um ano. Se funciona. E quero que vocês. Vejam que depois. Repitam. O que é que está. E podem notificá-los. Como é óbvio. O inglês fica sempre bem. E depois vou. Vou ler. Aquilo que está escrito. Eu primeiro queria ser muito melhor do que isto. Se fosse só isto. Mas eu. Of. Different. Of. The image. Top. 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 E depois escrevi aos comentários todos. Esta função. Não fui acafindo. Como de utilizar. Portanto. Não gosto. De dizer que faço uma coisa. Enquanto com os outros. E eu ponho aqui a fonte. Também. Do que estou a ler. Então. Basicamente. O que eu lhe falei. É. Aprendiz a ver. A livros que a guia. Python. Aprendiz a ver. É. Uma das mais. todos os itens para tarefas de visão por computador e como eu tenho que ir a pouco consegue se detectar os edges e temos objetos da imagem e esta função vamos utilizar em meus códigos copiar de x4d copiar não também modifiquei algumas coisas mas a ideia principal foi desse site vamos importar o nosso opencv import cv tudo eu gosto de sempre fazer também o editor tem aqui o auto neste caso vou para o menu mas posso colocar o teu e dar-te para o último copyright o que é o copyright? é basicamente o editor que tu não podes copiar isto tudo que é muito bom isto me copia não falta copiar um pouco 2020 um ano muito bom e este opencv project with python e até estou a fazer uma coisa mal exatamente é um tanukitog tu podes buscar logo o código se quiseres ver o vídeo se fores uma pessoa muito ocupada podes buscar o código logo diretamente copias e colas mas assim não vais a descender a licença eu acho que deves depois de algum tipo e tal e entendermos alguns conceitos a licença escolhi MIT tem vários tipos de licença mas esta é uma das mais comuns a versão a versão que vai ser um ponto dado que vai ser um ponto dado um ponto dado uma antena quem vem basicamente não tem o código fazer a manutenção dele mas não tem eu principalmente assim é melhor do que aquilo que está a sair mais para frente aqui vamos colar o nosso e-mail e vou utilizar o nesse canal isto é aquilo que estou a fazer o authorg e assim se quiseres põe-as ou coisas assim ou pode até por mais coisa isto é só um exemplo daquilo que podes mostrar e o status e o status ainda está ainda está em descredução agora sim vamos lá esta parte aqui é melhor agora temos que ir buscar a nossa imagem onde está e vamos e vamos definir um path um caminho onde está e vamos supor a minha vai estar no C aqui e Micael exatamente e tu agora metes o caminho onde puxar esta imagem portanto a minha está aqui e depois já te explico o melhor disto só podes ver eu gosto sempre de pôr de imagens e coisas assim nesta parte que eu não fiz só etc ao lado do teu pesquisado metes sempre uma pastita metes as suas imagens e quem diz imagens diz outros fechegos outro tipo de fechegos e sabes que está tudo o que foi a questão do teu pesquisado como recurso é nesta pasta e então faço uma subpasta a dizer que é imagens clico de secar imagens imagens e é esta e depois vamos secar o output como é que vai ficar agora aqui começa a ação imagens original tu aqui podes dar o número aqui dentro e não estamos escrito original ok eu gosto sempre de identificar o máximo possível na descrição e vou dizer que OpenCV 2 que é o OpenCV que é o OpenCV que é o OpenCV 2 tu podes até porque eu já vi assim eu sou eu mas vale a pena todos os humanos agora vamos em read ok e agora onde é que está a imagem ele vai buscar em read e temos de dar assim um file name e todos os nossos inputs mas o nosso caminho está aqui acho que o vai ter de não cósica ainda mais limpo e posso fazer um print das dimensões depois vamos fazer um resize para a imagem portanto porque a imagem tem muita qualidade muitos pixels e vai ficar gigante e nós vamos colocar esses 500 imagens tudo coladas como se fosse um único output portanto convinha a imagem ficar assim mais pequena e isto pode ter apenas uma indicação do tamanho original só vou ver se está tudo ok até está a bombar e está a continuar a usar vários e vamos a imagem a visual e agora o nosso shape que é para a descarga de nós dimensões e agora vamos por se alguém tiver mais alguma dúvida e está a ver que eu estou a partir do princípio que vocês sabem em python tudo demais mas se alguém nos comentários diz eu não recebi muito bem aquilo que estás a fazer que estás a explicar rápido demais ou não estás a explicar bem eu posso depois pegar-vos o vídeo se és ou não o que é que estamos a fazer o que é que estamos a fazer descartamos da imagem original aqui vamos porque vai que vamos fazer com um tom scale mas vamos porque vai que o aspect radio acho que é assim isso não foi que passa a ser process ok e aqui vamos scale vamos fazer uma variável zíper por percent mais uma vez os números das variáveis podem ajudar o que eu quiser eu não fiz faço isso por uma maneira de descrição eu vou pôr do 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 The original shape, ok, tem aqui Tattoo, e aqui vamos ver o nosso Também vai sair do tipo inteiro De mancha apenas em 1 Aqui foco o shape Se eu posso copiar isto Queres dimensões de uma imagem sempre alterada com o ângulo A altera com o ângulo Portanto aqui nós passamos Nós dizemos que a nossa escala é a que vivemos A imagem original Com o íntegro da nossa imagem original A forma Que é 8 Multiplicamos com uma escala de percentual sobre 100 Portanto se aqui pusermos 100 100 sobre 100 em 1 Não ia altercar a imagem em nada Aqui vamos Resize Images Ok Images Resize Resize CV Vamos Agora vamos utilizar o resize O que vamos fazer Vamos pegar na imagem original E Dimensões Que é este aqui Que é este side Que é este side E vamos utilizar Interacto-lação Neste caso Interacto-relation Igual a Aham Pronto Interacto-lação Vamos fazer um print Apenas as nossas dimensões As dimensões Há Reduzidas Com câbulas é mais fácil Não Não Mas isto é apenas porque Eu gosto de fazer os vídeos mais pequenos E Pronto Ter o código aqui Quem quiser Porque Mais uma vez A parte do princípio Que Já Quem quer saber como Visse um fluxo comentador Já sabe alguma coisa de programação E a parte do princípio Que Essas coisas daqui Eu Ou às vezes só sabe Mas quem quiser Depois nos comentários Pode Poder 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 Vamos ver A nossa imagem Já fechou isto Chega Aqui o ponto E quando ponho aqui pontos Basicamente Python Poder 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 Aqui vai ser a nossa imagem mais pequenina, não é a original, mas aquela que foi receste. Depois a nossa segunda imagem, que segue a imagem na Escola de Ciência, é a Reduzida. Aqui aplicamos, depois podemos colocar receste. Depois vamos aplicar de CV2, que é a Biblioteca e a Colourge de Cray. Acho que é uma imagem, vamos utilizar a imagem Cray, mas vamos fazer aqui um blur. Estas imagens que sobram e tudo mais da collection, é mais para entender a gástrica de funções de previmento ledger. Pois no nosso output vamos ver que fica a isso. Aqui é o passado função, que foi descargar este site. Geeksforgeeks. Insights. And. Logos. Entity. Aqui vamos no nome. List. List. D. Auto-Pay. E aí. Isto também é oportunidade do vídeo e aí. Depois com o vosso output, vou tentar agarrar os nos vídeos seguintes. Se eu começar a ver que muitas pessoas vão clicar em tudo Vou explicar Pego aqui e explico tudo Posso explicar tudo no final No final Em inglês é escrever Tchau E o que é que ela vai fazer? Vai fazer uma vitória Fazer uma vitória Cd2 Cd2 List Então Form list Cd2 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 Cd1 Cd2 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 e vamos a gente vai estar aqui só e 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 vamos fazer nós pegamos a imagem imagem que é nossa se você quiser a realidade e a noite ou a noite e 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 a noite Falta aqui, exatamente. Este foi o primeiro nosso programa Portanto, começaste com visão post-comitador E estás a fazer o teu output Vai ser uma imagem com 6 eficientes edge functions Portanto, é tudo E depois vamos destacar como é que vai ficar o output Aliás, acho que a ideia não Há mais de me destacar depois no final Mas o programa funciona Alguma coisa, já sabes Pode escrever nos comentários Este é o caso de saber mais Por exemplo, porque é que Aqui tem que meter pontos Ou coisas assim básicas Posso tentar depois explicar nos comentários Isto é mais para ser mais rápido E gosto por princípio Mais uma vez Como vocês estão no nível médio avançado Até que sabem muito mais do que eu Portanto Mas para quem é iniciante Posso explicar depois tudo É tim tim por tim tim Ou até posso fazer um vídeo Assim que explique isto Portanto é tudo E eu venhaja a portarinha Nisto Eu sou um youtuber Não é? E tenho que dizer Não sei que Como é que é? Põe o joinha Ou o joinha Ou o que é Mas é sério Se tu és um gosto Ou depois pegares o vídeo Coloca o vídeo Que eu gosto Tu podes Eu agradeço Um pequenos um gosto Ou assim Deixa um comentário Também Ajuda-me sempre E portanto é tu E Obrigado Por teres visto E não vamos esquecer do Output O meu título no Rio Portanto Tchau E até uma próxima Tchau